Anunciação do Anjo a Maria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Maria então perguntou, como acontecerá isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu, o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. O Evangelho narra com clareza o envio do anjo a Maria para lhe transmitir a grande e singular missão que Deus lhe confiara. Mostra ainda o respeito de Deus pela nossa liberdade ao pedir à Virgem Santa o seu consentimento. Reflexão Entre tantas jovens, Deus escolhe Maria, a mais fiel e humilde das mulheres que, ao considerar-se a serva do Senhor, coloca-se à disposição da vontade divina. E por meio de Maria, pela sua humildade e disponibilidade, o Filho de Deus torna-se um de nós. Vem morar entre nós e nos libertar da escravidão do pecado. A grande lição de Maria na Anunciação é sua incondicional confiança em Deus. Ela nos convida a reconhecer Deus como o Senhor de nossa história, o timoneiro de nossa vida. Convida-nos a deixar que o Senhor nos conduza e a não colocar empecilhos nos seus caminhos com a nossa autossuficiência e egoísmo. Oração à Nossa Senhora da Anunciação Todas as gerações vos proclamem bem-aventurada, ó Maria. Crestes na mensagem celeste e em vós se cumpriram grandes coisas, como vos fora anunciado. Maria, eu vos louvo. Crestes na encarnação do Filho de Deus no vosso seio virginal e vos tornastes Mãe de Deus. Raiou, então, o dia mais feliz da história da humanidade. Veio morar entre nós o Mestre Divino, o Sacerdote Único e Eterno, a Vítima de Reparação, o Rei Universal. A fé é dom de Deus e fonte de todo o bem. Maria, alcançai-me a graça de uma fé viva, forte e atuante, uma fé que salva e santifica. Fé no Evangelho, na Igreja e na vida eterna. Amém. Padre Tiago Alberione Consagração à Nossa Senhora Ó Senhora Minha, ó Minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e, em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó Incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filha e propriedade vossa. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto